Qual é, galera? Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Lana, do Logic Pro Brasil. Eu vou dar a minha opinião aqui sobre o porquê que eu decidi não investir mais em captação de áudio. Espero estimular quem estiver um pouco perdido aí. Então, como eu disse, a ideia aqui é mostrar o porquê que eu não quero mais investir nessa área, mas não quero desestimular ninguém. Então, se esse é seu sonho, você tem como bancar ele, você tem animação, mantenha o foco, tá? O que rola? Eu fiz essa decisão porque, alguns anos atrás, eu decidi trabalhar em casa. Tive um estúdio por sete anos, seis, sete anos, uma sociedade que deu muito certo, e a gente investia bem em equipamentos com foco em gravação, especialmente em captação ao vivo. Comecei a pegar muita coisa, aprendi muito, uso tudo isso hoje em dia, mas com essa ideia de trabalhar em casa, com uma forma mínima mesmo, eu vi que era uma péssima forma de ganhar dinheiro para o que eu estava buscando. Por quê? Uma coisa é, você tem na sua casa uma estrutura, uma interface de áudio, um microfone, dois para se gravar, você trabalha também com VST para somar ali, e isso funciona muito bem. Agora, quando você abre para clientes, falando que você faça captação de áudio, você tem que ter ali no mínimo oito canais, no mínimo, e gravar bem microfones específicos, fone, monitoração, aquela coisa toda, o investimento é alto, né? E na hora que vai gravar, é um serviço que eu acho um pouco maçante para mim, isso é específico meu, tá? De sentar lá e ficar gravando, e faz take de novo, e a decisão que eu cheguei foi. Sai mais barato eu contratar quem ama fazer isso, e sabe muito bem, porque é a arte, isso é pura arte. Saber o microfone certo de usar para a situação, às vezes você chega no estúdio assim, um estúdio grande ou médio porte, que tem uma variedade grande de microfones, você fala, ó, esse cantor aqui tem um excesso de médio na voz, eu queria captar um sem isso, ou com o mínimo disso, então a pessoa te dá uma proposta, esse pré-amplificador somado com esse microfone, naquela sala ali, então assim, o cara conhece, ou a cara, ou a, né? A gente fala sempre no masculino aqui por uma questão problemática cultural, vamos mudar isso, vou falar a até o fim do vídeo agora. Então a profissional vai lá e resolve o meu problema, sai mais barato. E juntou também um lance que eu faço durante muito tempo, várias coisas na etapa da produção musical, então assim, trabalho com arranjo desde sempre, eu tenho 35 anos, eu faço arranjo na minha cabeça desde que eu comecei a tocar piano, aos 10 anos. Profissionalmente ganhando dinheiro com arranjo, vários anos depois. Edição, mixagem, masterização, gravações de teclas, e pensei assim, eu não preciso abraçar tudo, eu não preciso saber bem tudo, e mais do que saber bem tudo, ter tudo. Eu vou fazer um vídeo daqui uns dias, explicando como é que eu trabalho 100% online, então eu vou render nesse assunto, mas, o que acontece? Essas etapas todas, criar arranjo, gravar os meus teclados em VST, editar, mixar e masterizar, isso eu faço sozinho, eu posso estar aqui em Belo Horizonte, em Portugal, no quarto de hotel, eu faço, funciona, e bem. Captação não. E outra, captação atualmente, mercado de Belo Horizonte, dá para contar nos dedos, os estúdios que cobram mais do que 200 reais a hora. A média, pode pensar que é 150 reais a hora, e eu acho que é muito mais fácil achar pessoas cobrando menos do que isso, hoje, 2021, vamos lembrar, do que quem cobra mais do que isso. Então, pode parecer um valor legal, você pensa, pô, 150 horas, trabalha 8 horas por dia, mas aí, você vai fazer só isso, fica o dia inteiro gravando, né? Tem quem segue com aquele discurso, ah, mas se você entra nesse ramo de captação de áudio, é por amor, você gosta disso, não dá para ficar calculando muito não. Ok. Se você tem verba para isso, que vem de alguma forma, você tem esse privilégio, maravilha, né? Não é a realidade da maioria. E eu nem, assim, é algo que eu nunca busquei para mim, eu realmente gosto do lance mínimo, tá? E para dar um panorama geral, eu vou compartilhar com vocês dados quase aleatórios que eu levantei aqui no computador, de um custo para você ter uma sala médio para pequeno porte, pode chamar de pequeno porte, é quase um home studio, para gravar com oito canais, na realidade que eu conheço aqui de Belo Horizonte. Agora, tem gente que vai assistir o vídeo e fala, Rodrigo, você está louco? É cinco vezes mais que isso. E tem gente que vai falar, não, é menos que isso, muito menos que isso, eu acho que ninguém vai falar. Cola comigo no raciocínio, saca só. Vamos pensar que um custo mensal, um espaço, dois mil reais, as despesas mensais, água, luz, internet, cafezinho, setecentos reais, custo de divulgação, são trezentos, então três mil contos por mês. Investimento inicial, oito microfones, considerando que cada um custa dois mil reais, aí você fala, pô, mas eu tenho um mic aqui que custa quinze mil, tá, eu estou pensando tudo para baixo aqui, então dezesseis contos, dois press, oito contos, interface com oito canais com press, quinze contos, cabos, quatro mil, tratamento acústico, isolamento acústico, quarenta mil. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão comentar aí, que é isso, cara, o estúdio aqui só de tratamento e isolamento foi trezentos mil. É, pois é, então estou pensando bem baixo mesmo. SSDs e HDs, três mil, ar-condicionado instalado, três mil, parte elétrica, mão de obra, condicionador de energia, aterramento, etc, sete mil, móveis, cadeiras e várias outras coisas, trinta pau, acessórios, três mil, site sem manutenção, três mil, se colocar manutenção aqui, aí vai para a tabela da esquerda, computador, teclado, mouse, trackpad, monitor de vídeo, vinte e dois pau, joguei para baixo, considerando que vai usar a Mac aí, apesar que PC para áudio sai caro também, fones e monitores de áudio, pensa bem, você vai monitorar às vezes oito pessoas ali, você precisa de oito fones, monitores de áudio, trinta conto, joguei bem baixinho, então total de cento e oitenta e quatro mil reais, investimento inicial, ok? Quero comentários, quero comentários, ah Rodrigo, mas você está viajando, é muito mais caro que isso, mas vamos pensar nesse ambiente hipotético, ok? Voltando, com isso, imagine que você vai trabalhar oito horas por dia, então você vai faturar ali mil e duzentos contos, cento e cinquenta reais a hora, que eu estou considerando, seis dias por semana, inclusive sábado, você vai trabalhar oito horas todo dia, você tem que ter cliente todos os dias, sete e duzentos por semana, vinte e oito mil e oitocentos por mês, trezentos e quarenta e cinco mil por ano, você fala, pô, mas é dinheiro para caramba, ok, então vamos pensar na realidade desse primeiro ano, a despesa da sala, trinta e seis mil nesse primeiro ano, investimento inicial, cento e oitenta e quatro mil, a receita anual, menos a despesa, investimento, você vai ter um lucro líquido de cento e vinte e cinco mil, e um lucro líquido mensal de dez mil, considerando que você pode ter um sócio, e várias outras coisas, você pode pensar que você vai fazer uma retirada aí, de uns três mil, porque o estúdio é uma empresa, a empresa precisa de caixa, então você faz uma retirada de três mil, você já está ganhando muito dinheiro, para você trabalhar ali, agora eu pensei aí o primeiro ano, próximo ano você não tem o investimento inicial, mas o estúdio começa a crescer e tal, não estou querendo desestimular ninguém, repetindo, esse é o motivo de eu ter saído fora, dessa mentalidade de querer um ambiente, com uma pancada de microfones, pré-amplificadores, etc, nem comentei de compressora analógica, equalizador, esse valor aí está bem baixinho, ok? Aí você pensa assim, ah, 150 horas, financeiramente falando, vale mais a pena, para mim, gravar meus teclados em VST, eu ganho melhor que isso a hora, ou consultorias, editar, mixar, masterizar, então, na hora que eu pensei, eu gosto mais dessas outras coisas, do que a parte de captação, e eu não tenho uma despesa tão alta, fazendo essas outras coisas todas, né, tem um vídeo na descrição, eu mostrando os equipamentos, que eu estou usando, no momento, estou mixando sem interface de áudio, para vocês terem ideia, por causa da pandemia, que eu vendi minha interface, comprei uma em Portugal, e fiquei ilhado no Brasil, mas enfim, não está fazendo falta não, tem uma estrutura básica, para gravar áudio, agora mesmo estou gravando áudio, vocês estão me escutando, mas, é, porque não é o meu objetivo, entenderam? Então assim, eu acho que é uma forma de contribuir, para quem, às vezes, fica, vendo vídeos, grandiosos, e imaginando que precisa, daquela quantidade de coisas, e o que o universo do áudio é aquilo, não, isso é uma etapa da produção, que é a captação de áudio, uma etapa, muito interessante, que realmente, é difícil você ter, possibilidades, em um estúdio muito pequeno, porque é isso, às vezes você quer um timbre, recentemente mesmo, eu mixei um sax aqui, Lander, um abração, se você estiver assistindo, que a gente estava na busca, de um timbre, de um microfone de fita, só que foi captado, com microfone, condensador tradicional, super agudo e tal, então, a gente teve que simular isso, eu no caso, tive que simular isso na mixagem, ok, funcionou bem, agora, se você estivesse no estúdio, com estrutura e tal, você poderia já captar, com a sonoridade mais próxima, então, o estúdio, com estrutura e tal, te dá possibilidades, que captando de um jeito simples, a gente não tem, agora, é uma questão de escolha, a minha escolha foi essa, eu peso mais na pós-produção, eu estudo muito, especialmente mixagem, e arranjo, mais arranjo do que mixagem, porque eu acho que, se você entende bem sobre arranjo, você sabe mixar, bem melhor do que o oposto, e se fosse algo acessível, por que não, ter uma mesa SSL, de meio milhão de reais, teria, mas eu optei por não, aproveitando, aquele merchan, para quem quiser, entrar em contato comigo, meu e-mail está aí na tela, rodrigolana, arroba rodrigolana.com.br, lana com N só, para esses trabalhos, que eu faço, que eu não divulgo muito, aqui no canal, tem que começar a falar, um pouco mais, não só consultorias, mas, teclados, arranjos, edições, mixagens, e masterizações, enfim, espero ter contribuído, com esse vídeo, mais soltão assim, e aguardo comentários, acho que muita gente, vai discordar, do que eu estou falando aqui, e que bom, que muita gente discorda, porque, se todo mundo concordar comigo, a gente vai parar, de ter estúdios de gravações, e eu vou parar, de ter parceiros, quando eu preciso gravar, por exemplo, 16 canais, e precisar de um bom estúdio, para captar, então, se você sonha com isso, e quer fazer, vá forte, vá firme, saiba que é caro, ter essa estrutura, e conto contigo, na parceria.